Da cidade, lá tem um bairro lá, eu não sei o nome do bairro E lá tem tipo uns deck, né? Dois deck Eu parei no deck assim, fiquei pescando Aí tipo, acabou o sol assim, né? Caralho, começou a vir uma nuvem de mosquitos, tá ligado? Começou a me atacar assim, eu falei caralho, velho Aí outro dia eu fui todo equipado assim E botei tipo uma máscara assim O bagulho vinha na cara assim, ó Mordia a cara, velho Parecia uns lasers na cara Na minha cara aqui Aqui ó, eu cheguei uma hora da tarde Ó Tô com cheiro de perfumida, né? Da minha madrata Só a única coisa que eu melei foi isso Ah, vai entender, é só isso, né? É, eu tomei banho antes de vir em casa Eu fui treinar na praia, eu moro em São Vicente Fui treinar, fiz musculação, nadei Aí voltei, comi em casa, aí vim pescar Eu já parei na ponte, parei nas duas entradinhas ali Aí vim pra cá Quer que eu te falo um bagulho bom? Pega filé de frango, uns anzal que nem o meu Pega uns anzal que nem o meu Tem, tem, eu acho que tem um do teu tamanho, bem pequenininho Pega, faz bem uma bolinha assim, ó Não precisa ser do mesmo tamanho, um pouquinho maior vai Tu faz uma bolinha de isca de frango, bem pequena mesmo, bem pequena mesmo Aí tu coloca Quando tu colocar, tu deixa a varinha morta assim, ó Deixa ela aqui, ó Quando tu vê que a varinha deu, fez isso daqui, ó Tu espera, se não bater mais, tu pode puxar que ele vai vir na tua mão Segue meu conselho que o cara seguiu ali, ele pegou mais que outro Foi igual eu falei pro cara Pô, tinha um outro dia, não sei se eu vim domingo Cara, tava lotado de gente, uma parte de criança Hoje tá vazio, né, cara? Eu acho que domingo passado eu tava, hein, cara? Tava cheio de gente? Tava Eu vi um domingo aí que tava cheio de gente, mano E tava tendo um bagulho aqui, né? Eu acho que sábado é expediente normal, os caras trabalham, entendeu? Eles não vêm passear com os filhos Mas é isso, eu vou na linha porque se eu der, dá uma hora aqui E tu não trouxe nenhum? Tu não vai levar nenhum? Nada, 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 nada Eu vou na linha porque meu pai vai, já mandei os vídeos pro meu pai Já meu pai vai, ô, pegou Pegou, tá lá, sapatinho Parabéns, aí, parabéns, mano Falou, botinho Sobe aí, sobe o botinho Olha, gente, ali ele vai na ponta 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 Olha, gente... Uma lane... Obrigado.